Fazer me roubar Me sinto sozinha, sem ter você Te quero agora, porque não vem me ver Te espero na porta do quarto amor Chorando com frio, me abraço em nosso cobertor Estou aqui, oh meu amor, sem você não vivo Estou aqui, sozinha amor, atende o telefone por favor E eu não quero passar mais uma noite sem você Estou aqui, te espero aqui Me sinto sozinha, sem ter você Te quero agora, porque não vem me ver Te espero na porta do quarto amor Chorando com frio, me abraço em nosso cobertor Estou aqui, oh meu amor, sem você não vivo Estou aqui, sozinha amor, atende o telefone por favor E eu não quero passar mais uma noite sem você Estou aqui, oh meu amor, sem ter você Estou aqui, eu vou enlouquecer Estou aqui, oh meu amor, sem ter você Estou aqui, oh meu amor, sem você não vivo Estou aqui, sozinha amor, atende o telefone por favor E eu não quero passar mais uma noite sem você Estou aqui, te espero aqui Estou aqui, oh meu amor, sem ter você Estou aqui, oh meu amor, sem ter você Estou aqui, oh meu amor, sem ter você